Esta semana nós estamos falando sobre o medo. Algumas pessoas poderiam imaginar, então nós não vamos mais sentir esta emoção negativa? É claro que esta conclusão está errada. É natural a gente sentir medo. O medo faz parte do nosso dia a dia. Ele tem o seu lado positivo, porque nos protege para que coisas ruins não nos aconteçam. Mas ele tem o seu lado negativo, paralisando a nossa reação, impedindo-o de a gente continuar caminhando. É este medo que nós temos que pedir a Deus que nos dê a força para enfrentá-lo e não deixar que ele nos destrua. São Paulo, ele fala para Timóteo, aqui na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Timóteo era muito jovem e estava recebendo uma missão difícil, cuidar de uma comunidade que Paulo havia fundado. É claro que ele sentiu medo. Talvez eu não seja capaz, não vou conseguir. E Paulo recorda para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de desânimo, mas ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e sabedoria. Isto significa, quais são os medos negativos que têm dominado você ultimamente? Procure na hora em que estes medos tentarem dominar a sua vontade, a sua reação, Então, procure lembrar desta palavra. Repita para você, Deus não me deu um espírito de timidez, de medo, mas de fortaleza. E é por causa disso que eu não vou permitir que este medo me domine. Deus maravilhoso, neste momento, em nome de Jesus, derrama a força do Espírito Santo para que estes teus filhos possam enfrentar os seus medos com o espírito de fortaleza, de amor e sabedoria. Amém. Tome posse desta palavra. Viva este dia com a certeza. O Senhor está com você.